Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A continuar com a nossa sessão de desenho geométrico. Hoje a gente vai resolver um problema um pouco mais sofisticado. Então a gente vai, antes de resolver esse problema, vamos falar um pouco sobre teoria para conseguir chegar até a estratégia que vai ser a vencedora. Vai ser a estratégia que vai permitir a gente encontrar aquilo que a gente está procurando. O problema é o seguinte. Sobre o segmento AB, encontrar um ponto P de maneira que o quadrado de lado AP tem o dobro da área do quadrado de lado PB. Bom, vamos fazer um pequeno esquema aqui que eu vou apagar logo em seguida e vamos ver mais ou menos como, pelo menos eu vou desenhar uma possibilidade disso daqui. Vamos considerar o segmento AB. o que eu estou procurando é um ponto aqui um ponto aqui de maneira que quando eu fizer esse quadrado quando eu fizer esse quadrado não precisa ser um quadrado direitinho é só um um rascunho esse quadrado aqui que eu vou chamar de Q1 e esse quadrado aqui que eu vou chamar de Q2 eu quero que a área desse quadrado seja o dobro da área desse quadrado. Só isso já daria um problema interessante. Como é que eu faço para encontrar um quadrado cuja área é o dobro da área do quadrado dado? Como fazer para dobrar a área de um quadrado? Esse problema, como eu falei, é bastante interessante mas também muito simples. A gente já resolveu esse problema geometricamente. Quando a gente estava estudando áreas a gente viu que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, a razão entre as áreas desses dois aqui vai ser o quadrado da razão de semelhança. Só que assim, todas as figuras regulares são semelhantes entre... Desculpa. Todas as figuras... Todos os polígonos regulares de mesmo gênero são semelhantes entre si. E isso vai acontecer também com o quadrado. O quadrado é o quadrilátero regular. Portanto, todos os quadrados são semelhantes entre si. E a razão de semelhança é a razão entre seus lados. Certo? Então, se eu chamar esse lado do quadrado Q1 de L1 e o lado do quadrado Q2 de L2 esses dois quadrados são semelhantes e a razão de semelhança vai ser L1 sobre L2. Está certo? Também, sobre áreas. O que a gente sabe é que a razão entre essas duas áreas vai ser... Bom, a área do primeiro é L1 ao quadrado sobre L2 ao quadrado. Nesse caso aqui tem que ser igual a quanto? Essa área é o dobro dessa. Tem que ser igual a 2. Isso tudo aqui é rascunho, tá, gente? A gente ainda não está fazendo construção nenhuma, tá? Então, ó, eu tenho que ter isso. Mas para isso acontecer, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que L1 sobre L2 é igual a raiz de 2. Tá certo? Bom, raiz de 2 eu posso escrever raiz de 2 sobre 1. Tá? Se eu pegar o meu segmento AB, se eu pegar o meu segmento AB, fizer aquele procedimento que a gente já está aí, já está habituado, já sabe fazer, e fizer de maneira que esse tamanho aqui é raiz de 2, esse tamanho aqui é 1, ligo daqui para cá. Quando eu ligar aqui, ó, eu consegui exatamente o que eu queria. Tá certo? Ou seja, eu dividi de maneira que L1 sobre L2, L1 sobre L2, igual a raiz de 2 sobre 1. Que é exatamente isso que está aqui. E isso vai me garantir que isso acontece e vai atender as condições que eu quero. Agora que eu já tracei a estratégia, é só eu executar o que eu queria. Como eu não... A minha ideia não é medir as coisas, então eu não sei quanto vale 1, quanto vale raiz de 2. Eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui, por x. Tá? Então, se eu pegar um quadrado qualquer de lado x, essa diagonal aqui vai ser x raiz de 2, pelo teorema de Pitágoras. Tá? E aí, agora eu preciso dividir o meu segmento AB em partes proporcionais a esse segmento e esse segmento. ou melhor, esse para esse. Certo? Agora eu já estou com tudo em cima, é só eu começar a resolver o meu problema. Tá? Então vamos fazer isso aí rapidinho. Vai ficar assim. Vou apagar todo esse rascunho aqui, não é para a gente manter rascunho, a gente já... só usou para conseguir a estratégia que eu precisava. Tá? Vamos considerar que o segmento AB é dado. O segmento AB é dado. E vamos considerar ser possível construir um quadrado. isso aí a gente sabe fazer, é construir um quadrado de um tamanho, de um lado qualquer, tá? De um lado x qualquer. Tá? Esse quadrado aqui eu sei construir, basta eu desenhar perpendicular a esse segmento passando por esse ponto, perpendicular a esse segmento passando por esse ponto, transferir esse segmento para cá, transferir esse segmento para cá e ligar esses dois até o quadrado construir. Então eu consigo construir o quadrado. Então eu não preciso de mostrar quais são os passos para construir isso daqui. Tá? Então agora eu quero dividir esse segmento em partes proporcionais a esse segmento x e esse outro segmento que a gente já sabe, porque a gente estudou aí a teoria de Pitágoras e vale x raiz de 2. Tá bom? Como fazer isso? Bom, usando o que a gente viu nas aulas anteriores aí, eu traço uma semirreta qualquer aqui. Tá? E aí agora, com o compasso, eu vou transferir esse segmento x raiz de 2 para cá e vou transferir esse segmento x para cá. Tá? Só para a gente, só para você ficar aí com a construção feita direitinho, esse tamanho aqui era x raiz de 2 e esse daqui era x, tá? Agora, eu vou pegar o meu esquadro, ligar do último ponto aqui até o x, até o b, desculpa, até o ponto final. vai ser essa ligação aqui e aí eu vou usar a régua para apoiar aqui o meu esquadro e deslizar até aqui para obter esse ponto que é o ponto p. Procurar. Tá? Agora, se eu construir um quadrado sobre esse lado a p, tá? A área desse quadrado vai ser o dobro da área do quadrado construído sobre esse lado pb conforme foi pedido aí no enunciado. Tá legal? Então, por hoje é só e depois a gente volta aí com mais exercícios bacanas sobre construções geométricas. Até a próxima.